Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo Sejam muito bem vindos a mais um episódio aqui do Nada a Magnata pessoal Então tá pessoal, o que eu quero fazer agora logo de cara? Eu estou sem arma, só estou com uma pistola aqui que não vai muito me adiantar para os golpes e para as pessoas que eu tiver para fazer Enfim, eu vou pegar essa motinha aqui mesmo, vou numa loja de armas e vou gastar todo esse dinheiro que eu tenho em arma Aí a gente vai começar a iniciar uns serviços de planejamento aí Vamos lá, vou no Ambonation aí, se me dá uma milhada de pego, Ambonation, ok, vamos lá Ah, tem um bem pertinho de casa aqui ó Então eu vou gastar todo esse dinheiro que eu tenho tudo em arma Opa Deixa eu ver o meu salário aqui, o que eu tenho de botifício E aí meu pai disse que você pode ajudar a gente numa questão de problema E-mail, social.io, etiquete inicial, esquema, não sei o que, eu não sei o que porra é essa Meu Deus, eu estou com uma raiva desses gatos Ah, tem essa pistola aqui que dá para fazer não Ah, olha vocês dois juntos, o que... Vamos dar um fora daqui Então o que que a gente pode começar a fazer agora para ganhar dinheiro novo Aqui é, temos um do Jared Vamos fazer esse aqui do Jared Acho que ele está convidando a gente para fazer uma missão Vamos fazer uma missão com o Jared então Nosso primeiro, nossa primeira missão com o Jared Então pessoal, assim que eu conseguir as pessoas já para jogar aí, é nóis, tá? Então tá pessoal, eu consegui uma galerinha aqui já ó Consegui uma galerinha para jogar aí já Não, 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 desculpe essa ciência Fique-a, Dr. No Você está no labo, quem é isso? Uhuuu, nossa primeira missão aí pessoal Vamos lá, já vamos testar as nossas arminhas já Acho que eu estou testando até 5 coletes, gente Agora que eu vou parar para notar que minha moto, minha moto, que é minha moto Minha moto é minha, se fuder como é essa? acho que eu sou o único nível 1 ai opa, aquela motina que a manhã parece mais veloz ah, to louco pra ocupar o nível do meu personagem uma vez pessoal pra poder botar um monte de coisa ai que não dá ainda por enquanto pra poder retornar os veículos melhores sabe, com mais opções de coisas pra colocar de pinturas turbo no motor e etc até Little Seul Seul, é só o Seul vou curar pela mão opa caralho, caralho 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 deixa quieto, deixa quieto que o cara se lascar, se lascar, vamos nessa o que que esse cara tá fazendo Jesus porra gente, é um time cara, por que tá batendo na gente sem noção velho ó, vem ele, vai bater de novo aqui velho nossa primeira missão pessoal, vamo ver quando a gente vai ter de lucro nessa missão procure pelos bonecos de ação na área, como assim que isso é estranha essa bonecos de ação vamos lá né, vamo nessa vamo entender, vai até Mirror Park vamo entender o que que tá acontecendo, vou seguir essa mulher aqui os bonecos de ação são esses que eles tanto falam e aí e aí e aí não faço nem ideia gente, como é a projeção não sei o Charizard deve ser um colecionador de bonecos gente o Charizard deve ser um colecionador de bonecos gente na moral e ele é um colecionador de bonecos ele deve ser aqueles cara geek eu acho que gosta de colecionar bonecos e coisas putz que pariu e aí e aí e aí e aí e aí e aí vamo ver qual quer na primeira pessoa meu que show gente, que show primeira pessoa é mais legal ainda tô indo pra ver quanto que essa missão vai render de dinheiro pra gente não dá pra enxergar nada não dá pra ver tá é então tu as Ah, eu vou pegar um, opa, tá bom, tá bom, 23 mil, não é muita coisa, mas tá bom, ó nível 2 Ah, eu curti, gostei, golpes desbloquei no nível 12, eu preciso atingir o nível 12 ainda, pessoal Então eu vou ter que me juntar rapidamente a certos golpes Fuga da prisão aqui, ó, bem certinho Então quer dizer que eu preciso atingir o nível 12, beleza, preciso upar nível, que é o nível 12 Até a gente upar o nível 12, a gente vai fazendo missões de planejamento com outros personagens e o pano leva juntando dinheiro Ó Fuga da prisão, bem certinho Bom, temos, deixa eu ver De repente se a gente conseguir fazer umas vezes com o auto planejamento até upar o nível 12 A gente consegue, de repente, comprar um motoclube Com... Do que o older Fica que tome lá, maquiza mal isso aqui Onde está a honestidade? Onde está a música? Está aqui Realiza Vinh e tal É OK No Vinh e tal Vinh e tal Well Me Paul 100 É muito diferente mesmo Oh, esse Duke of Death é meu ainda O que é que é o Duke of Death? Olha como é que é o Duke of Death? Muito bom Olha os papos que você vai Vamos ver esse carro Corre hein, pulo pra aqui, pariu Mexa lentamente, saia os guardas E traga o Popov quando chegar perto Espera, mamãe Isso não é paranoia, está sendo preparado Estou preparado, estúpido Talvez é por isso que eu não sou o asshole na caixa Ah? Sim Ok Ok, nossa Meu Deus Não tem uma arma com silenciador Tem E tem um por aqui Vou pegar esse aqui Ah, gente É um assassino Ah, gente, ele é um assassino Um mal Um mal Carreca Vem Carreca Seja O que? O que? O que? O que? O meu conecto fez, gente O que? Por aqui Eu lembro disso. Não vi de onde veio aquela barra. Pessoal, eu lembro da primeira vez que eu fiz essa missão aqui há muitos anos atrás. Meu, a gente repetiu tantas vezes essa missão até conseguir. E observação, eu não conhecia os personagens que estavam jogando comigo e a gente acabou se dando muito bem. Estou se conhecendo. Então tá pessoal, dando continuidade aqui a mais missões e serviços aqui do GTA V, porque a gente vai juntar mais grana. O que é isso? A gente vai juntar mais dinheiro e tentar upar nível. Vamos dizer a nossa tentativa de chegar no nível 12. Vamos começar a fazer as missões de planejamento lá do apartamento. Já tá pessoal, vamos fazer aqui mais uma missão de planejamento aqui. Eu já tô... Eu já tô pronto pra jogar, gente. A pessoa ainda tá pendente, escolhendo roupinha. Eu já tô pronto pra jogar, gente. O que é isso? O que é isso? Eles roubaram um cruz de policial O que é isso? Estaciona, você está indo para o Bolingbro transit? Você tem os uniformes, mas não é bom para você se torna na frente ou em transporte civil. Pegue um carro de policial por qualquer maneira necessária. Então você pode ir para a estaciona, e eu não preciso dizer isso... Você tem a carro? Ok, não tem certeza que ninguém está seguindo você. Você não pode ir para a estaciona enquanto você está querido por a policiais. Se você está se torcendo, então, quem são os policiais? Você quer me matar? O que é isso? 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 Então tá pessoal aqui, uma missão de planejamento aqui do Pacific Standard. Tô faltando só uma pessoa aqui. Lembrando pessoal, que eu atingi o nível 12, tá? Para poder começar a fazer as missões de planejamento no meu apartamento, beleza? Enquanto isso a gente vai fazendo missões de planejamento com outros jogadores aí E juntando dinheiro né pessoal, a gente tá com... Estamos com 34 mil aqui também ó Não sei se você queria o meu dinheiro Veículo, Daemon, Dunk of Death, isso aqui Traje atual, pronto E tá pronto pra jogar Então esse carro aqui é muito forte Carro que anda bastante A brindagem dele é muito forte, também é um carro que dura bastante Também de acordo com a descrição dele na... Na Warstock lá Acho que era Warstock que vende esse carro aqui Bem lembro daí que comprei agora Então vamos nessa pessoal, Pacific Standard A gente vai interceptar um comboio lá na... Uma ponte lá Agora tá rentando, dando pra caramba E o bom que ele anda bem em qualquer terreno né, tipo... Eu senti dificuldade de dirigir ele na areia também Ele balança um pouco, ele é um pouquinho pesado parece Mas ele não é muito difícil de... De controlar ele Agora eu acho que ele peca um pouco nos freios né Por se tratar de um carro um pouco pesado acho que... A frenagem dele é mais complicadinha Ah, vixi, tá longe Ah, vixi, tá longe Ah, vixi, tá longe Aí, fechou Ó, resolveram me dar uma carona aqui ó Ah, vixi Ah, vixi Vou comprar umas armas melhores pra... Pra batalhar no... Então tá pessoal Tô conseguindo fazer essa missão aqui da Pacific Standard Agora tá rolando Esse maluco que tá jogando comigo aqui ó meu amor Esse maluco aqui ele tá... É muito viajado cara O pessoal tá tudo levando a série na brincadeira Ué, olha só Ué, olha só Não dá velho Não dá, não dá Aí, aí ó, olha só Tem mais gente chegando Olha que maluco fralto ao louco Até que enfim a gente conseguiu, gente Até que enfim a gente conseguiu, gente Esse maluco de amarelo e um otário Eu vou derrubar o truque, você mantém com eles Não quero de ser otário Trouxa Tá louco, tipo, já tem terminado essa missão muito mais tempo Olha o prato, tá bom 26 mil, tá ótimo pessoal Estamos com mais de 50 mil, tá bom Nível 6 Hoje em dia Hoje em dia ... Estou aqui Quando você já fez o quinto Todos nós Transcrição e Legendas Pedro Negri